Gente, hoje estamos aqui no jogo da Peppa doidona, doidona Peppa, Pepona, eu acho que eu tô mais doida que a Peppa hoje, mas ok gente, estamos aqui no capítulo 7, provavelmente quando eu postar esse vídeo talvez já tenha o capítulo 8, porque eu sou muito atrasada, então me desculpem, deixa o like e vamos lá gente, tomara que eu não morra. Ok gente, eu sei jogar esse mapa até que mais ou menos né, aqui ó, a laranja é lá embaixo, beleza, já vamos lá pra baixo então gente, o ruim é que a chave laranja é perto da onde a Pepona, a Piga, ela nasce gente, então perrou, tá beleza, já abrimos uma aqui, já vamos pegar essa aqui que eu não lembro onde que era essa aqui, eu não lembro onde é que é a azul né, ah eu sei sim onde é que é, é lá perto do metrô, do ônibus, então bora lá, calma aí, deixa eu cuidar, Pepona não está por aqui né, não, Pepona não tá aqui não né gente, ah beleza, é aqui ó, gente, eu tô me sentindo muito jogadora aqui, eu tô me sentindo jogadora, tá, ai acho que eu vi a chave dessa aqui, ah não, era a roxa que eu tinha visto né, ai sei lá também gente, só sei que nada sei, eu só sei que nada sei, hum, tá gente, pra onde a gente vai, ah ali ó, a chave que a gente precisa pra abrir ali a coisinha, eu não sei se tá cá, ih, a Pepona, Pepona, não vem aqui não, vou esperar ela passar ali, ih, sai correndo, sai correndo, sociedade, ai meu Deus, não Pepona, não, não Pepona, não, obrigada Pepona, love you. Momento, Natasha viajando nas ideias Gente, nem eu não sei o que eu tô falando gente, desculpa, aqui a chave vermelha é lá embaixo né, eu tô falando que nem italiano, não é mesmo, não estou falando que nem italiano, ai galera, desculpa, acho que eu tô meio todinha sem agitar, sabe, Ai, minha cordia, corre, Giovanna segura esse forninho, meu Deus, oh, pah, 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 pah Ai, que ela não esteja vindo sobre minha vossa presença soberana. Aqui. Ai, galerinha. Galerinha, galerinha. Deixa eu levar essa moeda lá naquele lugar. Que a gente tem que colocar a moeda numa meio que máquina. Pra ela liberar o cartão, sabe, gente? Ah, tá, beleza. Já sei onde é que vai isso aqui. Eu não sei se todo mundo já colocou o dinheiro aqui, mas beleza, né? Aqui. Tá, já foi um. Acho que precisei de mais um. Ih, tá vindo a bichona. Fecha a porta. Aqui, deixa eu pegar esse negócio. Beleza, gente. Nossa, gente. Meu coração sai pela boca, sabe? Ai, meu Deus. Tá, onde é que é isso? Eu acho que isso aqui não é aqui. E daí a gente já quebra as madeirinhas aqui e já fica de boa. Beleza. Tá. Ah, eu sei onde é que tá esse aqui também. Beleza, gente. Tamo até aqui de boas. Talvez, não sei. Eu sinto que o povo tá correndo ali por causa da Peppa. Sim. Então, não vamos para ali. Ou vamos. Vamos. Por que não se arriscar, né? Agora a gente precisa achar mais uma moeda ou qualquer... Ou aquela coisinha lá que eu não me lembro onde é que eu tinha visto. Acho que foi aqui. Ah, foi bem aqui, gente. Beleza. Tá, vamos lá pro metrô, então. Deixa eu ver se a Peppa não tá aqui, né? Porque eu não quero dar de cara com a Pepona. Gente, antes era a Pig, agora é a Pepona. Pepona. Isso não é nada bom. Você fala assim, a Pepona... Ih, a Pepona tá lá, galerinhas. A Pepona... Pepona tá por ali. Tu vai ficar guardando caixão, Pepona? Ah, sério, Pepona? Pepona? Ai, meu Deus do céu, gente. Talvez eu preciso de moeda ou de algo que... Ih... Gente, ela vai ficar lá guardando caixão? Sério isso, Pepa? Nossa, Pepa. Eu tinha tantas... Tantas expectativas que você me deixaria chegar aí. Tá. Enquanto isso, eu vou procurar aquela outra moeda, gente. Porque vai que eu acho. Vai que eu acho, não é mesmo? Tá, nada por aqui. Nada por aqui. Ai, gente. A Pepona saiu, a Pepona saiu, a Pepona saiu. Beleza, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que daí a gente já consegue liberar. Aí só falta achar a chave branca. Que provavelmente vai estar lá onde tem que coisar o cartão. Então vamos, galeras. Aqui. Beleza. Beleza. Tá, só falta a chave branca. E pra pegar a chave branca, a gente precisa de moeda. Tá. Tá ficando fácil aqui, gente. Tá ficando fácil. Eu só não quero dar de cara com a Pepa. Com a Pepa? Com a Pepa Piga? Tá, gente. Vamos lá. Ai, gente. Onde é que será que tá a outra moeda? Não sei. Eu não sei. Ai, eu vi mortes. Ai, gente. Aqui. Foge. Foge, foge, foge. Gente, onde é que tá aquela outra moeda? Não sei. Eu juro que eu tinha visto duas moedas. Tá. Aqui. Fecha aqui. Tá. Não tá por aqui? Ai, meu Deus, gente. Pra onde eu vou? Ai, que susto, menininha. Ai, meu Deus. Tá. A Pepa tá lá embaixo. Gente, eu preciso de uma moeda. Mas eu não tô achando essa moeda. Gente, eu preciso de uma moeda. Mas eu não tô achando essa moeda. Tô ficando com ódio já. Porque sem a moeda a gente não consegue abrir lá. Só que são duas. E eu já botei uma. Eu tô ficando com... Eu estou ficando bravos. Estou ficando bravos. Pera, alguém já pegou o cartão. Cadê? Quem que tá com o cartão? Alguém tá com o cartão, gente. Alguém já achou a moeda. Ah, já abri. Nossa, o povo é rápido, né? Pelo amor de Deus. Tá, eu acho que a menininha pegou, gente. Então, iiii. Ixi. Quer ver o que vai sobrar pra mim, galera? Ai, meu Deus do céu. Tá, tomara que elas consigam abrir lá o metrô. Enquanto isso, eu tento escapar da Piga. Antes que a Piga esteja aqui atrás de mim, do que atrás delas, né, gente? Que daí é melhor. Que daí é melhor aqui os bagulho. Tá. Vamos tentar esperar ali. Ver pra onde a Peppa vai. Que ela tá de guardando caixão. Ai, gente. Eu acho que é a minha primeira vez. Que eu vou conseguir escapar aqui da Piga. Tá, eu não sei se eu espero aqui. Tá, se ela vir pra cá, eu vou descer correndo e vou dar tudo à volta. Se ela ir pra lá, dá de boa, porque daí eu posso escapar, gente. Então... Ai, a Piga quer entrar no metrô. Ai, tem inscritos aqui a Mi e o Iago. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pepinha, por favor, vai pro outro lado. Não, ela veio pra cá, ela veio pra cá, ela veio pra cá. Tá. Deixa eu ficar aqui. Ai, meu Deus. Se eu ver ela passando reto aí por ali, vai ser muito bom, gente. Vai ser muito bom mesmo. Vai, Peppa. Por favor. Nunca te pedi nada. Isso. Vai, 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 vai. Não dobra aqui, não dobra aqui, não dobra aqui. Ai. Ai, meu Deus. Tá. Eu vou subir. Por favor. Isso, 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 isso. Ai, não. Não, 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 não. Vai, Natasha, vai, Natasha, vai, Natasha. Por favor, Natasha. Vem, vem, vem. Uh, uh, uh. Escapi. Natasha. Aê. Coelha, o trem está funcionando agora. Ai, meu coração. Coelha, você está bem? O Mr. P me deu uma poção e eu bebi ela. Ai, meu Deus, gente. Vem com ele. Eu não sei o que... Tá. Eu não sei alguma coisa. Você pode ir sem mim. Eu vou ficar aqui com ele. Eu vou... Ai, gente. Não, tadinha. Não, você precisa ir sem mim. Não. Por favor. Vai agora. Eu vou cuidar desses monstros. Por quanto tempo eu conseguir. Gente, ela vai ficar aqui com a pepona. Ai, gente. Eu disse bom. Tchau, coelha. Boa sorte, Natasha Panda. Natasha Fanta. E eu fui no metrô, gente. E ela vai ficar sozinha aqui, gente. Ai, tomara que tenha logo o capítulo 8. E, gente, como eu falei. Se já tiver o capítulo 8 e eu ter postado esse vídeo. É porque eu sou um pouco atrasada aqui nas coisas, né? Mas eu vou gravar o capítulo 8, sim. Eu não gravei nem o 6, gente. Mas tudo bem. Então, gente. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Me siga no Instagram. Arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.